Música Cucu, meus amigas! Você sabe que dia que é hoje? Hoje é dia 21 de junho. É o solstício aqui no Hemisfério Norte. E o que isso quer dizer? Que hoje começa oficialmente o verão por aqui. Ai, o verão! Estação linda, todo mundo fica animado e Paris fica... Très lumineux! Ai, e os parisienses ficam ainda mais felizes. Eles vão aos parques, fazem piquenique por todo lugar. E que tal, hein? A gente fazer um piquenique também. Música E o terraço dos bares, que ficam lotados. Os franceses vão e normalmente pedem vinho branco, vinho rosê ou drinks refrescantes. Vale dizer que as temperaturas aqui no verão podem ultrapassar os 35 graus. E este fenômeno, eles chamam de canicula. E as praias artificiais? No verão, os franceses montam uma praia artificial à beira do Rio Sena. E é uma praia completa mesmo. Tem areia, tem guarda-sóis, tem até brinquedo para as crianças. E eles, eles vão com roupa de banho mesmo. Vão até de biquíni. Música E pra comemorar essa data, os franceses fazem a Fête de la Musique. Ou seja, é a festa da música. E só aqui em Paris são mais de 140 atrações. Música Hoje a programação é a seguinte. Eu vou me encontrar com um amigo meu e ele é músico. E eu pensei em presenteá-lo. Pensei em dar pra ele um vinil. Mas aonde será que eu vou encontrar um vinil nessa cidade? Bom, não importa. Eu vou sair pela cidade à procura deste presente. E vou conseguir assistir vários shows que estarão acontecendo. E a gente também pode comer várias coisas gostosas no caminho. Eu pensei num escargot. Que tal? E você sabia que a flor de lis é a flor símbolo da França? Então se você quer deixar a sua casa ou apartamento no estilo mais francês, que tal fazer um arranjo como este? E ficou lindo, né? O que você achou? Bom, vamos em busca do meu presente. On y va? E como encontrar um vinil aqui em Paris? Vinil em francês é vinila. Disque, vinila. Primeiro você pensa, qual é o bairro dos músicos e dos artistas parisienses? Montmartre. Ah, este é o bairro mais boêmio de Paris. Certamente lá eu vou encontrar uma loja ou alguma feira de discos. E é pra lá que nós vamos. Eu pensei em pegar um metrô aqui e descer na estação de Pigalha. E de lá eu vou andar até o muro dos Jeitemna, que é o muro dos Eu Te Amo. É uma parada obrigatória, principalmente para os casais em Lua de Mel. Ao lado do muro tem a parada de ônibus da Abense. E ela é bem bonita, no estilo retrô. Bom, e aí eu pensei em passear pelo bairro, perguntando aonde eu vou encontrar este vinil que eu preciso dar de presente. Vamos? Cê partiu! Aqui no metrô de Paris, não esqueça de uma coisa que é muito importante. Conservar com você o seu ticket do metrô até o final, até a estação de destino. Porque caso contrário, se algum fiscal te pegar por aqui sem o seu ticket, você vai ganhar uma multa. E ninguém merece, né? A gente tem que aproveitar ao máximo a cidade. Bom, eu tô aqui na estação, ela é de número 2. E o meu destino também é na número 2. A gente tá na estação de Curseila e a gente vai aqui em Pigalha. Então a gente não precisa fazer conexão. Basta pegar o metrô no sentido Nación para chegar até Pigalha. On y va? Situado no 18º Arrondissement, o conhecido 18ème, o bairro de Montmartre, ele fica numa colina. Então é uma das regiões mais altas de Paris. E ele conta com ruas muito arborizadas e construções antigas. E é claro, né? É aqui que a gente encontra o famoso Moulin Rouge e também a Basílica de Sacré-Cœur. Na minha opinião, é uma das regiões mais charmosas de Paris. Montmartre foi um povoado independente. até 1860, quando se tornou o distrito 18ème da cidade. No final do século XIX, o bairro adquiriu uma péssima fama devido aos cabarets e bordéis. Mas artistas o consideravam um bairro encantador e decidiram se mudar pra cá. Eu estou falando de Picasso, Vincent van Gogh, Renoir, Maurice Utrillo, Degas e Salvador Dalí. Oh lá lá! Oh lá lá! O Muro dos Eu Te Amo, em francês, Les Murs de Gétame, é um monumento, é um muro erguido em homenagem ao amor. Só nele está escrita a frase Eu Te Amo em 250 idiomas diferentes. Ele está situado aqui na Place des Abesses. E essa praça se tornou um ponto de encontro dos amantes do mundo todo. Ah, é um lugar bem bacana pra tirar fotos e pra fazer um belo passeio aqui no bairro de Montmartre. É a fã de la música hoje, meus irmãos! Oh lá lá! C'est super! Que queres ouvir? Que queres ouvir? Que queres ouvir? Que queres ouvir? Ok, alume o fogo! Alume o fogo! É a fã de fã de fã de liso donde entrar em mãos comando minha guitarra. Quero qu determina violência de louvra em visores. É a fã de forcê a fã de fã de fã de fã, fã de fã de fã de fã, fã de fã de fã de fã, fã de fã, fã de fã de fã Dar do time com os gibisos. É a fã de fã de fã de fã d'áctenses te amar komos, é um lugar bem bacana atrás. É a fã de fã de fã de fã de fã. Esse é o clima aqui na cidade de Paris, na Fête de la Musique. A gente anda pela cidade e sempre encontra um artista incrível como esse. Você é de pé, né? Então, olha o chão também aqui. Despacito! 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 Parir, de Tula Biringa. De Tugot, de Tudum Manuskrito. Já está na hora do almoço, a gente veio subindo aqui no bairro de Montmartre, que é encantador, e chegamos aqui nessa praça, La Place des Tertres, que é a praça dos artistas franceses. E logo mais ali, a gente já avista a Basílica de Sacré-Cœur. Então vale muito a pena vir nesse lugar. E eu decidi experimentar o escargot francês. Ah, você sabe o que é um escargot? São os caracóizinhos. Mas esses bichinhos já estão conosco aqui no mundo há quantos anos? Uxi, há dois mil anos. Então essas lesminhas já caíram no gosto, principalmente dos franceses, há muito tempo. E eu vou prová-las. Vamos lá! Olá, Messias e Dames, vocês são os escargots. Eles escargots. Eles escargots. Ah, sim, obrigada. Para vocês, como vocês fazem os escargots, como vocês fazem os escargots, e, desde que é feito, eles enlevem as coquinhas e preparam um beurre made d'hotel. É um beurre com persil, de l'ail, do citron, do sel, do poivre. É um beurre com persil. 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 E, depois de um tempo, eles tiram da coquilha, que é essa casquinha, faz todo o processo de limpeza, põe numa salada e depois eles fazem uma manteiga com manjericão. Então é essa corzinha verde que a gente vê aqui. Bom, aí eles só colocam de volta na coquilha com essa manteiga temperada e cinco minutos no forno. Simples assim. E agora chegou a hora de provar, hein? Você já provou? Vamos ver. Pra mim é a minha primeira vez. Agora eu quero ver. Primeiro a gente tem que saber usar essa ferramenta, que pra nós brasileiros não é muito confortável, né? Bom, a gente segura a coquilha com a ferramenta. Vamos lá. Vamos ver se dá certo, hein, gente? E a gente tem que resgatar o bichinho aqui, com essa ferramenta. com o garfinho. Eu tô falando? E aí tem que... Não pode voar na mesa ao lado, né, gente? E voa lá. Esse é o escargot. Vamos? É bom. Tem uma textura de carne e tem todo esse tempero da manteiga com manjericão. Então é tipo um molho pesto. E ele até, assim, apimentadinho. Muito bom. Eu vou comer tudo, viu, gente? E, ó, o garçom, que em francês é cerveau, ele nos aconselhou pra acompanhar um prato descargou, num dia quente de verão, uma taça de vinho branco. Olha, ó. Bom degustação. E, ó, o garçom, que em francês é cerveau, ele nos aconselhou, ele nos aconselhou. E, ó, o garçom, que em francês é cerveau, ele nos aconselhou. Aqui tá a Basílica e, como aqui é o ponto mais alto da cidade, a gente falou que é uma colina, então a gente tem uma vista linda de Paris. Logo ali a gente consegue avistar a Torre Eiffel e, dali, das escadarias da Sacré-Cœur, a gente tem a vista toda da cidade. Se você observar, aqui tem o Funiculère, que pode te ajudar a subir as escadas, porque são muitos degraus. Então você pode pegar o Funiculère e, pra subir nele, você usa um ticket do metrô. Ou descer ou subir pelas escadas, que aí isso é gratuito. E, ó, o que vocês acham, pessoal? Bem, agora eu me sinto no estilo Parisiense e tô pronta pra curtir a fé de la musique. Mas eu preciso comprar ainda o vinil pro meu amigo, não é mesmo? E aí? Vamos ver se a gente encontra uma loja por aqui em Montmartre? Eu tenho certeza que sim. On y va! Agora eu vou, nós estamos comercicada e a Minis. Ah! Est-ce que vous pouvez m'aider? J'ai un ami. Il aime ce type de choses de Lisque et de Jazz. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Jazz? Oui! Que genre de jazz il aime bien? Ah. Tu trouves le plus classique? Ah! Je pense que il est plus classique. E hoje é a fã da música, não é? Então, eu quero fazer um cadeu, ele. Ok. Qual tipo de música você mais vendu aqui? Nós temos de tudo, nós somos muito, muito eclecticos. A boutique de fora é para a perroca e aqui é para o resto. D'accord. Obrigado. É um clássico, já conhecido, o setabã, que é muito legal da Don Cherry. Um sexoponista, o bran rice. Então, é um jazz muito mais bastante estranho, sempre muito grande. Ok. Vou deixar você ouvir enquanto eu não me sinto. Ah, é ótimo! Ele vai nos fazer ouvir. Ele vai ser liger e um pouco psicodélico, assim. D'accord. Quem são os anos? Isso é um álbum da fim dos anos 70. Não, enfim. Fin 80. Fin 80. De Farwa Sanders, que é um outro saxofonista muito conhecido. Qual é a sua origina? Ah, é a África. Ele é americã. E justamente, esse álbum, é um pouco de retouro à source. Ou seja, um pouco de afrobeat, esse tipo de coisa. Mesmo se de base, é muito jazz, voire um pouco free jazz. Super. Isso é muito legal. E um pouco estranho. É um jogo de flúte. Um instrumento tradicional japonês. Uma flúte em bambu. Que é o somente Do Jazz. Que reprena sois do standards do Jazz. Sois, do 보�ou, de Morceau Pop. Tem up, há outros Beatles. E mesmo que tenham de Gallery do Jazz. E isso é misture. Mas, eles misturem isso com am da sonoridade, e das melodias tradicionais japonês. Isso dates de midi 80, um algo como isso. E isso vem ter sido a 어떡ação. É realmente muito legal. E, o quatorze! E, o outro? Isso, é mais legal. É um pouco politico. Tem uma voz. Tem uma voz que fala. Tem gente muito. Tem uma voz muito mais ampla. E também tem uma álbum. Tem uma everybody que pareceam. à la Giscothera ou esse tipo de coisa. D'ailleurs, é um jazz bastante destruturado, que é um pouco em todos os sens, mas muito bem fechado. Então, se você achou... Você não vai pegar um? Ah, sim. Um de esses dois, mas muito diferentes. Ok. Em todos os casos, são quatro coups de cœur. Isso é ótimo. Então, eu acho que vou pegar aqui. Ok. De bambu. Pronto, missão cumprida. Acabei de comprar o presente do meu amigo. Agora, eu vou pegar o metrô aqui na Estação Blanche e vou direto ao Parque de La Villette para continuar curtindo a Fête de la Musique aqui em Paris. E você viu aqui atrás de mim? Voilà! Le Moulin Rouge, que é o moinho vermelho. Hoje é uma casa de espetáculos, mas já foi o antigo cabaré de Paris. Bom, mas o que eu mais gosto aqui são os cartazes da Belle Époque, que na época eram desenhados pelo artista Toulouse-Lautrec, e que para mim é a representação gráfica daquela época. Hoje nós não vamos entrar não, mas é possível sim. Agendar visitas, jantares e assistir ao famoso show de Kanka. É um espetáculo! C'est merveilleux! On y va? Tô chegando aqui no Parque de La Villette. Podemos dizer que La Villette é um parque cultural parisiense. Tudo se reúne aqui. Música, dança, teatro, circo e exposições. No verão tem até sessões de cinema ao ar livre. Se você tem crianças, aqui é um local ideal. Bom, e La Villette também é o maior parque urbano de Paris. Não sei se eu falei para vocês, mas o meu amigo vai tocar em um projeto chamado So Far Sounds. So Far significa Sounds for a Room, ou sons para um quarto. No começo, na Inglaterra, os artistas se inscreviam para tocar para uma plateia pequena em um lugar privado. E depois os vídeos eram divulgados na internet. Hoje o projeto cresceu muito, mas algumas coisas continuam. Para conseguir o ingresso, tive que me inscrever no site deles e esperar uma vaga. É gratuito, mas é muito exclusivo. A ênfase que é colocada sobre a multidão é de ser respeitoso, desligar os telefones e simplesmente ouvir a música. Vamos lá? C'est parti! Uau, é incrível ver você aqui! Como você está aqui? Estou tão feliz! Não me engano! Como você está? Estou tão ótima! E hoje você vai performar? Sim! Eu vou tocar algumas músicas hoje. Estou emocionado! Então, estou muito feliz por você, por ter essa chance de tocar aqui em França, em Paris. Então, estou feliz de te conhecer aqui. Não, estou muito feliz de te encontrar. Foi uma longa jornada, mas estou feliz de estar aqui. Ah, ótimo! Então, eu tenho um dono para você. Sim! É um chasse. Eu não sei se você gostaria de chasse. Sim, claro! Então... Oh meu Deus! Obrigado! Você não precisava fazer isso! Sim, é para você! Obrigado! Obrigado, irmão! Ok, eu desejo você uma boa sorte para o show. Obrigado! E eu vou estar lá, apenas assistindo você. Maravilhoso! Eu vejo você dentro! Ótimo! See you! Um... E mais... Um... Se eu fiquendo mais alto e mais alto, Se eu virar o mundo, Se eu vencer a minha vida, Estou em um somente com o meu mundo. Já... E mas com quem está mais alto, Tudo é e mais alto, Feito melhor que ainda é muito legal da minha vida. Ao ter tudo que eu não puder danão... Para todos os ohmos preciosos no país, Para todos os pôrvos no Boeing 2. Gente, vocês não tem ideia de como as coisas estão por aqui. A festa da música está apenas começando e vai noite adentro. Agora eu vou procurar uma linda terrasse para beber um vinho com os meus amigos e aproveitar ao máximo o dia mais longo do ano. E o nosso dia de hoje foi incrível, né? Passeei por Montmartre e na minha opinião é a região mais linda de Paris. Só não fui na Sacré-Cœur dessa vez, mas experimentei um escargot. Você já experimentou? Eu achei que eu não fosse gostar muito, mas amei. Então eu aconselho a você a experimentar caso ainda não tenha feito. E o garçom, então, ele foi incrível. Ele nos deu toda a aula sobre o escargot, desde o momento quando eles pegam o bichinho até servir na mesa. Gente, que bacana a gente conseguir interagir com os franceses. E você pode observar o quão eles são simpáticos. E depois o nosso almoço delicioso lá na Place de Tertre, que é a Place des Artistes de Montmartre, que é a Praça dos Artistas, né? Nós descemos as escadas, les escaliers. E no caminho lá eu avistei uma lojinha de chapéus, de chapeau. Ah, e a moça foi muito simpática também. E eu pedi um chapéu com muito estilo. Que em francês é un chapeau avec beaucoup de style. E eu tenho certeza que ela entendeu e me indicou o chapéu perfeito pra essa ocasião. E em seguida fui em busca do disque de vinil pro meu amigo, né? E que bacana também entrar na loja, escolher um vinil, algo nada muito habitual nos dias de hoje. Mas aí a gente pôde interagir com ele e ele me indicou a um classique, a um jazz classique por mon ami. E com o meu presente em mãos eu fui pro evento, né? Pra festa pra encontrar o meu amigo MJ. Ele vem lá de Califórnia e olha, o evento foi incrível, o So Far Sounds. Ele cantou bastante, o público daqui gostou. E é a terceira vez que ele vem pra França. E aí eu pude praticar um pouquinho também o meu inglês. Que há algum tempo tava guardadinho, fazia tempo que eu não falava inglês. Mas adorei. Pedi a longo, mas tá só começando. Vou aproveitar ao máximo agora a Fête de la Musique com os meus amigos. E eu quero ver você no meu próximo episódio do Paris com a Ligia. D'accord? Ademar! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma